Passei dez anos casado Com freio de mão puxado Eu era o marido exemplar Mas aquela bandida não soube valorizar Tudo que ela pediu dava Dinheiro, amor, viagens e casa Mas ela achou pouco Se envolveu com outro Agora eu tô solteiro Top na balada Whisky, Jack e Daniels O rei da mulherada Se você quer beber, eu bebo Se quiser me beijar, eu deixo Se quiser ir pra cama, eu levo Só não vem com carinho, porque eu não me apego Se você quer beber, eu bebo Se quiser me beijar, eu deixo Se quiser ir pra cama, eu levo Só não vem com carinho, porque eu não me apego Passei dez anos casado Com freio de mão puxado Eu era o marido exemplar Mas aquela bandida não soube valorizar Tudo que ela pediu dava Dinheiro, amor, viagens e casa Mas ela achou pouco Se envolveu com outro Agora eu tô solteiro Top na balada Whisky, Jack e Daniels O rei da mulherada Se você quer beber, eu bebo Se quiser me beijar, eu deixo Se quiser ir pra cama, eu levo Só não vem com carinho, porque eu não me apego Se você quer beber, eu bebo Se quiser me beijar, eu deixo Se quiser ir pra cama, eu levo Só não vem com carinho, porque eu não me apego Se você quer beber, eu bebo Se quiser me beijar, eu deixo Se quiser ir pra cama, eu levo Só não vem com carinho, porque eu não me apego Se você quer beber, eu bebo Se quiser me beijar, eu deixo Se quiser ir pra cama, eu levo Só não vem com carinho, porque eu não me apego Oh, 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 oh